Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de maio, estamos chegando ao final de maio, né? Quase em junho e vamos continuar estudando, tá? Estou recebendo os deveres de vocês, os avaliativos, estou conferindo tudo, anotando tudo. Não deixem de fazer, bem? Eu vou corrigir com vocês agora o módulo que eu tinha passado, as lendas indígenas, módulo 10. Vou corrigir rapidamente com vocês, tá? Então, na página 119, as lendas indígenas narram histórias maravilhosas. Que elementos fantásticos podem ser identificados nesse texto? Aí está lá no plural também. Eu botei também questão dessa no plural. Então, o que a gente tem de fantástico aí nessa lenda? Seria o surgimento de uma flor, o encontro dos dois indivíduos que se amavam, né? Há também um ser que vive nas profundezas dos rios e que leva os homens para seu palácio. A feiticeira Cunhã Pajé. Então, elementos fantásticos. Quem são os personagens protagonistas e como eles se destacavam entre os membros de sua aldeia? Tem Pitá, que se destacava por ser o mais esforçado dos guerreiros. E Moroti, que era a mais gentil e formosa das gãozelas. Três. Apesar de não ser personagem principal, Nhandé e Yara participou do fato que desencadeou os acontecimentos dessa história. Qual foi esse fato? Ela não queria a felicidade de Pitá e Moroti. Nhandé e Yara instigou a jovem Moroti a testar, na frente de vários guerreiros e donzelas, o amor e a coragem de Pitá. Apenas para se envaidecer. Por causa disso, quando tentou resgatar o bracelete de Moroti, Pitá mergulhou no rio e não voltou mais. Depois do sumiço de Pitá, todos demonstram sofrer menos Moroti. Cite os motivos dessa aparente indiferença da jovem. Moroti estava sofrendo tanto que não se conseguia expressar a dor de perda de seu amor. E a tristeza provocada pelo arrependimento que sentia, já que havia sido a responsável pela desgraça de Pitá. Então, sofreu demais ela. O que aconteceu com Pitá quando ele tentou recuperar o bracelete de Moroti? Pitá foi para o fundo do rio e não conseguiu voltar sozinho porque havia sido seduzido e enfeitiçado por ela, esquecendo-se assim de sua vida anterior. Até de Moroti ele esqueceu. Então, ele foi para o fundo do rio e esqueceu da amada. O pajé Pekué falava do sumiço de Pitá como se fosse algo que já tivesse acontecido antes. Retire do texto duas frases em que essa informação é comprovada. Então, quando ele diz, disse ele com a certeza de quem já tivesse visto tudo. Essa é a primeira frase. E a outra, e dos diabos da formosa e cunhá pajé que tantos belos guerreiros nos tem roubado. Ele sobe esquecimento. Ou então, a malévola feiticeira que tantos homens já roubou de nós para satisfazer o seu amor foi vencida pelo amor humano de Moroti. Número 7. Segundo a lenda, o que representa as cores das flores da Vitória Régia? De acordo com a lenda, as pétalas vermelhas simbolizam um guerreiro. Pitá, que abraça e beija Moroti, representada pelas pétalas brancas. Então, as pétalas vermelhas representam o guerreiro, Pitá, e as pétalas brancas representam Moroti. O que explica a beleza e o perfume da Flor do Apé? A Flor do Apé é tão bela e perfumada porque nasceu da mistura de dois nobres sentimentos humanos, o amor e o arrependimento. Nove. Algumas lendas tinham função educativa para os indígenas. Que ensinamento essa história nos traz? Então, aqui a lenda condena o sentimento exagerado de vaidade. Ter vaidade significa querer atrair atenção, admiração e elogios. Essa postura da jovem Moroti lhe trouxe consequências negativas, pois ela perdeu o seu amor. E dez. Para compreender o texto, é preciso atentar para os recursos de sua linguagem. O que identifica é que fazem referência aos termos destacados. Então, eu tenho aqui, voltando ao C. O C refere-se a Moroti. O pronome O atirou O na água, retoma Um. Um de seus braceletes. E o pronome Lê refere-se a Pitá. Na página 120, eu tenho a tirinha aqui, a interpretação. A leitura e a interpretação dessa tirinha, leva o leitor a concluir que, a tirinha dizia assim, foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? A gente aprende na escola a nossa versão. E os índios, né? Então, é a letra D. Armandir contesta o fato de o ensino da história priorizar a versão dos navegadores portugueses. Primeiro dois. Na charge. Pronto. Chegou a civilização. Os dois navios estão jogando bala de canhão, né? Considerando seus conhecimentos sobre esse capítulo, é correto o que se afirma em letra C. O texto é irônico, visto que disputas violentas não são um ato de civilidade. Né? Os índios não eram assim. Três. Na outra charge. Bom, adeus ao sonho da própria casa. Da casa própria. Aqui nós temos, marca a questão, compare com a questão anterior e marca a alternativa que melhor apresenta as ideias contidas nela. É a letra D. A charge da questão 2 aborda a violência e uso de armas de fogo pelos colonizadores. Já desta questão, a denominação das terras que antes pertencem aos índios. Então, acabou. Eles vão tomar a terra dos índios. Acho que acontece até hoje, né? E na número 4. Tem aqui a tirinha de Sassi Pererê. Apresenta a desaprovação quanto à divulgação da cultura brasileira. Indica a alternativa que explica essa crítica. Seria a letra A. Os jovens brasileiros costumam conhecer mais os personagens fantásticos e estrangeiros. Porque os meninos não conhecem o Sassi Pererê. Então, esse foi o nosso módulo 10. No módulo 11, nós temos aqui o texto normativo que está ali. Texto normativo. Texto das regras, das normas. Então, aqui nós temos o direito das crianças. É o texto da Ruth Rocha. Aqui nós temos só um pedacinho. Diz o seguinte. O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão. Direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete, se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem te vir, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar a estrela no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom do cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos do colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúba, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito no ar. Ter tempo para fazer nada, ter que empenter os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinha, sensação de bem-estar, de preferência de selinho. Uma camisa macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança, toda criança, tem direito a ser feliz. Esse é o texto da Ruth Roth. Vocês têm aqui só um pedacinho, eu li todos para vocês. Então a Ruth Roth aí expõe no seu texto tudo que é gostoso que a criança faz. Tudo que a gente gosta de fazer, né? Acho que até o adulto não deixa de ser criança, ele gosta de fazer determinadas coisas. Então a Ruth Roth fez tudo isso no papel, tá? Bom, vou falar agora um pouquinho dos direitos humanos, tá? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com aquela sigla ali, D-U-U-D-H. Que foi instituído em 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ali foi estipulado que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Aí tem todas aquelas regras, aquelas leis, tá? Respeitaram o ser humano. E na página 125 eu tenho artigo 1, artigo 2. São escritos em Alganismo Romanos. De acordo com a norma padrão. Porque é uma lei, uma regra, né? Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Continuamos explicando, tá bom? E aqui, na página 126, nós temos a Constituição. O nível da Constituição. A Constituição do Brasil, da República Federativa do Brasil, ela foi de 1988. Serve pra quê? Para dar parâmetros, tá? De normas jurídicas que temos que seguir a princípio, né? Apresentar as orientações que todo brasileiro deverá seguir. Na página 127 tem um texto muito interessante. A Pequena Vendedora de Fósforo. É um texto que está... Aqui é uma adaptação, uma tradição, uma adaptação. Mas foi um conto escrito por Hans Christian Andersen. Olha quantos anos, né? E ela aproveitou várias versões. Depois eu vou passar pra vocês esse texto com uma outra versão também, tá? A tradição e versão diferente. Depois nós temos o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Que foi instituído em 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, tá? Ele foi instituído pra proteger a criança. Tem aqui alguns artigos do ECA, tá? E vocês também... Eu sei que já leram, que eu pedi que vocês lessem, né? Parágrafo único que nós temos aqui na página 129. Ele diz o seguinte... Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, são muitas orientações, muitas regras para que a criança não fique desprotegida, tá? Pois bem, aqui como é montada a lei, temos artigo, parágrafo, inciso, alínea. E, quando a gente faz uma lei, a gente tem que usar a lógica, né? Língua padrão. Os pronomes indefinidos, que indicam generalidade, são muito usados. Os adverbos e locuções adverbiais também, expressam as circunstâncias. E os verbos no presente e no futuro do presente do indicativo, tá? Na página 130, tem aqui alguns, o capítulo 4, que é do ECA também. E, aqui na pochila, nós faríamos em sala de aula um debate, tá? A proposta aqui é para que nós fizéssemos um debate em relação a esse estatuto da criança e do adolescente. Mas, como a gente não está junto, eu vou deixar para a gente fazer isso quando voltarmos, tá bom? Então, eu quero que vocês, eu vou passar um exercício para vocês, lá no plural, que vocês também leiam o módulo 12 para mim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus e beijos, tá? Tchau, queridos, tchau.